Música Caixa branca este teu voaceno Quando você vai descendo De tarde lá no banhado Ai, ai Eu recordo de alguém Que eu queria tanto bem Por ela eu fui desprezado Ai Música Caixa branca eu recordo Velho plano Fico sempre relembrando O amor que já foi meu Ai, ai Quando você sai voando Parece um lento abanando Me dando o último adeus Ai Música Caixa branca eu te peço por favor Vai dizer pro meu amor Que volte pro meu ranchinho Ai, ai Não morreu minha ilusão No meu pobre coração Pra ela tem um cantinho Ai Música Felicidade Felicidade Ai, ai Em toda separação Seja em qualquer coração Sempre ficam a saudade Ai Música 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 O que é isso?